Porque o teu adversário sabe, mulher, que quando eu te tomo, eu te tomo pra dar vitória. Tu não sabe quantas vezes naquela casa tu cantando, eu quebro o laço, eu dou livramento. Aí Satanás está armando essa ciranda dele pra te parar. Ele só se esqueceu que na tua mão eu vou colocar poder, diz o Senhor. Ele só se esqueceu que na tua cabeça eu vou colocar um dom. E eu tô pregando pra mulher de Deus aqui, que prega a Deus a minha boca se tu crer. São 21 horas e 6 minutos, prega a Deus a minha boca. Eu vou te dar tanto poder essa noite aqui, que antes de tu pisar dentro de casa, eu vou passar lá dentro. E todo ninho de Satanás, eu vou arrancar por terra. Tem alguém que tem glória a Deus na boca comigo? Tem uma mulher de Deus batizada com o Espírito Santo? Solta o glória. Eu não vim pregar pra quem tá colocando esperança em Lula. Eu não vim pregar pra quem tá colocando esperança em governo. Eu vim pregar pra quem tá dizendo. Seja Lula, seja Bolsonaro. Minha esperança é que antes dele voltar, eu vou me encher de poder. Poder. E se tu vai se encher de poder, levanta a mão. Abra tua boca, porque Deus manda dizer. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Eu vou te renovar essa noite. Eu vou te encher de autoridade.